Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno Que segura no que eu fiz, me revirei no passado Não sei cantar, vem me ensinar agora Não sei calar, deixa eu te ouvir agora Desaprendi a encarar a solitude da alma No abandono, no pavor, a insustentável fraqueza Não sei ficar, ficar sozinho agora Eu tenho você, mas o meu medo estraga Estraga O medo estraga O medo e mais nada Long, long, lê long O medo se vai Quando Ser valente Ser valente Ouço a voz do alto a me dizer Ser valente Ser valente Ser valente Ser valente Ser valente Ser valente